E aí, tudo bem contigo? Felipe Lima aqui pra fazer um convite pra você, tirar isso aqui de dentro da sua cabeça. Felipe do céu, o que é isso? É uma algema e é um cadeado. Isso aqui são os bloqueios, é o símbolo dos bloqueios que impede a gente de viver a vida extraordinária que a gente merece há muito tempo. Isso aqui é a trava da prosperidade, sua capacidade de ganhar dinheiro cada vez mais, mas trabalhando com uma coisa que você se sente feliz de verdade, sabe? Isso aqui é o que te impede de você colocar em prática o que você sabe. Às vezes você aprende, 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 mas não consegue botar em prática pra fazer acontecer, como você vê outras pessoas fazendo, às vezes mais rápido que você. E aqui também tem vários bloqueios que nos impedem de aprender coisas novas, mas quando a gente destrava isso, a gente é livre. Livre dessa trava de aprender, que você precisa aprender, que você não consegue aprender. Sempre tem algumas coisas que a gente precisa aprender, a gente precisa aprender a ser um pai melhor, uma mãe melhor, a gente precisa aprender a lidar com o nosso tempo, com dificuldades, com pessoas. E tudo isso vai travando, olha o som da trava, vai travando, vai parando a gente na vida. Pra resolver isso aqui, e você ter a disciplina inabalável, aquela disciplina leve, feliz, sabe? Quando você não consegue parar, você tá tão animado, com uma força de vontade, de aço puro, firme, mais leve. Quando você encontra a alegria de viver a realização dos seus sonhos, quando você ativa o leão, olha o outro que tá dentro de você, ninguém segura você. Nada nem ninguém te para mais. E você para de perder tempo na vida, porque não tem tempo pra perder mais. E pra te ajudar a reprogramar sua mente de forma imediata, a gente vai fazer a Masterclass ao vivo. Uau! Vai ser um encontro via Zoom, onde você vai poder viver comigo, aprender a reprogramação mental imediata, baseado nesse livro aqui, ó, Imunidade Emocional, também na disciplina inabalável. Então você precisa agir muito rápido, por quê? São vagas limitadas, no Zoom tem um número limitado de pessoas. E você tem um cupom de 100 reais de desconto. 100, tô te dando 100 reais, ó. Eu tô investindo em você 100 reais hoje. Quando foi a última vez que alguém investiu em você? Então você tem 100 reais de desconto. Garanta sua vaga pra você poder já acessar os bônus imediatamente. Vai estar liberado pra você vários bônus imediatos. Pra você ir reprogramando a sua mente. Ter muito mais blindagem emocional, força emocional e capacidade de realização. De prosperar, de fazer acontecer, de tirar seu sonho do papel, sem deixar pra depois. Fechou? Garanta sua vaga. Vai ter um encontro ao vivo. Você vai sair desse encontro com outra pessoa. Você vai sair desse encontro, assim, reprogramado, com a mente preparada, sabe? Turbinada, ligada pra aprender coisas novas. Colocar em prática aquilo que você sabe. E avançar, se conectar com pessoas e avançar na vida. Fechou? Beleza? Ó, um beijo pra você. Te vejo ao vivo, nesse momento interativo, pancada, extraordinário, que vai ser a nossa Masterclass Disciplina Valar.